Música Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. No Brasil, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Um número ainda maior, 100 milhões, não têm acesso a tratamento de esgoto. Os números são alarmantes e fazem parte do conceito de saneamento básico, que é garantido por lei no país. Este ano, o foco da campanha da fraternidade é justamente esse tema. Por isso, hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto. Estão com a gente no estúdio para conversar sobre esse assunto? O professor João Vicente da Silva, ele é diretor da Faculdade de Odontologia da PUC, de Ácono e também coordenador da campanha da fraternidade na Arquidiocese de Campinas. Também estamos recebendo o professor João Paulo Coelho, que é professor da Faculdade de Engenharia Ambiental, também aqui da PUC Campinas. Professor João Vicente, professor João Paulo, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Professor João Paulo, vamos começar com você. Muita gente, quando se fala em saneamento básico, pensa logo em água e esgoto. Mas saneamento básico é um conceito mais amplo e envolve outras coisas também. Eu queria que você explicasse exatamente para a gente o que é o saneamento básico. O saneamento básico, ele envolve a disponibilização de água potável ao ser humano, à população, como também o esgotamento sanitário, também a gente trabalha com resíduos sólidos e também as drenagens. Então, quando a gente fala em água potável, desde a captação e tratamento e distribuição às casas, quando a gente fala um pouco sobre esgotamento sanitário, não é somente tirar o esgoto daquela residência e jogar em um córrego ou em um curso próximo, e sim fazer o transporte a uma estação de tratamento de esgoto para que, sim, seja disposto de uma maneira mais correta. E a gente acaba esquecendo, mas os resíduos sólidos também entram e fazem parte do saneamento básico, o resíduo sólido urbano. E nós também temos a parte de drenagem, muitas enchentes. Então, o saneamento básico, ele pode ser definido em quatro grandes temas. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Tá certo. Professor João Vicente, eu falei no início do programa sobre o tema, na verdade, da campanha ser saneamento básico. Na verdade, é o foco da campanha que é saneamento básico. Como que se chegou até esse tema? Como que isso é definido ano a ano na campanha da fraternidade? Na verdade, o tema da campanha da fraternidade é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Então, ele vai além, né? Fala bastante do meio ambiente, não é isso? É claro que o enfoque principal é o saneamento básico. Como se chega, como a igreja do Brasil chega a este tema? Normalmente, a campanha da fraternidade, que, aliás, é bom lembrar aqui para todos, a campanha da fraternidade já tem 50 anos de existência. Já festejou, no ano passado, começou em 1964, 64, fez jubileu de ouro a campanha da fraternidade. Estamos no 61º ano. Sempre ela se preocupa, não foi sempre, mas nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. Se preocupa com aquelas situações existenciais do povo. É um problema existencial, né? A questão do saneamento básico. Então, quando nós estamos percebendo que o Brasil, que o brasileiro, que a sociedade, que o ser humano, principalmente os mais frágeis, estão sofrendo com uma determinada situação, então a igreja se preocupa a partir das comunidades, mesmo que surge a expectativa, a partir das comunidades básicas, né? O desejo, aquela expectativa de fazer, de... Transformar essa realidade. Isso, essa realidade, transformar essa realidade, perfeitamente, Malu. Então, vamos trabalhar cada ano, fazendo a reflexão e mudando o comportamento das pessoas, através da reflexão de cada um, para que transforme a realidade. Este ano, além da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também tem o CONIC. O CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que fazem parte deste conselho. A igreja católica, apostólica romana, igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, igreja episcopal anglicana do Brasil, igreja presbiteriana unida do Brasil e a igreja síria ortodoxa, ortodoxa de Antioquia. Então, são essas cinco igrejas que fazem parte do CONIC, que estão responsáveis por essa campanha da fraternidade de 2016. Então, há dois anos antes de acontecer, até três, já se sabe qual será o tema da campanha. E, professora, o senhor citou aí as igrejas que fazem parte dessa edição da campanha da fraternidade. Aí a gente pode perceber que é uma campanha ecumênica. Não é a primeira vez que a campanha da fraternidade é ecumênica, mas num momento como esse, num ano como esse, numa sociedade que a gente vive os problemas, que a gente enfrenta com relação a preconceitos, a minorias e tudo mais, a campanha da fraternidade ser ecumênica, tentar unir tudo isso, a gente pode dizer que é um aspecto positivo esse ano. É extremamente positivo. A campanha da fraternidade, nesses 51 anos de existência, como eu falei, ela já teve quatro edições com esta, que é ecumênica. Primeiro em 2000, 2005, 2010 e agora 2016. Agora, veja como é importante isto. A casa comum, o meio ambiente, a criação, o mundo, o saneamento básico é uma preocupação de todos. Então, isso justifica muito mais que seja uma campanha ecumênica, porque não é só a preocupação dos católicos. Exato. É uma preocupação de todas as igrejas, de todos os homens e mulheres de boa vontade, de toda a sociedade, enfim. É bom que na campanha da fraternidade, como ela já está muito conhecida, a própria mídia participa bastante, sabe? Esse programa que estamos fazendo hoje vai conscientizar muitas pessoas a respeito desse tema. Então, é excelente o tema este ano. E, professor João Paulo, quando a gente fala em saneamento básico, muitas pesquisas, especialistas apontam que esse setor está intimamente ligado ao desenvolvimento de um país. Então, isso reflete na educação, na saúde, no turismo, em setores da economia de qualquer país. Inclusive, para um país ser considerado desenvolvido, eles medem o nível de saneamento básico. Por que o saneamento básico interfere tão diretamente nessas questões, professor? O saneamento básico, ele interfere na qualidade de vida da pessoa. Ele interfere na questão da saúde. Muitas pessoas acabam tendo diarreia. Muitas crianças estão morando próximo aos lugares onde o esgoto sai a céu aberto. E atrapalha a economia. Então, você tem um gasto elevado na saúde. Ao invés de você gastar em saneamento para reduzir o gasto com a saúde, você acaba gastando para tratar a doença. E, em questão de um país ser desenvolvido, ele está se preocupando com a sua população. Então, muitos países que são desenvolvidos, igual a gente já até comentou, que você vai para Paris, você vê todos os rios, córregos totalmente tratados, que eles já estão desenvolvidos. Ele vê a importância do saneamento básico para que a população consiga se desenvolver saudavelmente, que é um direito à população, que ela tenha qualidade de vida. E isso é importante para o nosso país. Se você parar para ver, mais de 100 milhões sem acesso ao tratamento de esgoto. Isso significa que quase 50% da população não sabe o que é ter tratamento de esgoto. Então, é um descaso que nós temos com a natureza, com a população, que como que a gente vai poder falar que nós estamos progredindo? Na realidade, a gente está estagnado no saneamento. Professor, você falou um pouquinho desses dados dos 100 milhões, isso falando a respeito do Brasil. Mas nós preparamos uma arte explicando a situação aqui na nossa região com relação ao saneamento básico. Acompanhe só. O último levantamento realizado em 2013 pelo Instituto Trata Brasil apresenta Campinas na 21ª posição no ranking do saneamento das 100 maiores cidades do Brasil. Em 2012, a cidade ocupava a 28ª posição. A pesquisa mostra a situação do acesso da população aos serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgoto dos municípios. Da região, Limeira ficou na 3ª posição e Piracicaba na 22ª. Os indicadores de atendimento de água e esgoto de Campinas ficaram com as porcentagens de 97,81 e 86,7. Em 2013, a Sanasa, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas, investiu cerca de 103 milhões de reais para melhoria na relação de esgoto tratado por água consumida. De acordo com a empresa, a meta para 2017 é atingir a universalização de saneamento, com 100% de abastecimento de água, de coleta e afastamento de esgoto e de tratamento de efluentes. Professor João Paulo, a gente viu aí com a Rafaela que o cenário de Campinas, se comparado, por exemplo, ao Brasil, é favorável, os índices são positivos. Mas a gente ainda tem um caminho a ser percorrido, quando a gente fala em saneamento básico, aqui na nossa região, não só Campinas, mas também outras cidades da nossa região? Sim, temos. Campinas, ela tem um fator muito positivo que é a Sanasa, mas outras cidades ainda, por ter uma quantidade pequena, município de população, ela tinha um departamento de água e esgoto, que muitas vezes a própria prefeitura que fazia manutenção e trabalhava. Existem casos que tinham 40, 50% de perdas de água no tratamento. Algumas cidades da nossa região chegam a tratar 12, 14% deste esgoto. Então, Campinas é um diferencial até no nosso país, mas a nossa região, sim, precisa melhorar. E aí que veio esse plano municipal de saneamento básico para traçar diretrizes, objetos, objetivos, metas, um norte para que sejam investidos no saneamento básico. Então, agora, no final de 2015, foi o limite máximo estabelecido para o município, no Brasil inteiro. E aí a nossa região também está entregando seus planos, dizendo onde e quais serão as ações imediatas para se trabalhar. Além de água e esgoto, nós temos um problema seríssimo, que são os resíduos sólidos. Existe agora a política nacional de resíduos sólidos e que também proíbe lixão, que já é algo gravíssimo. Mais de 50% também não são destinados corretamente. Na nossa região, eu vejo como melhoria até para Campinas, é a questão dos resíduos sólidos urbanos. Foi feita uma estimativa e de todo geral, nós geramos em torno de 1 mil toneladas dia de resíduos sólidos em Campinas. 98% é destinado ao aterro. A gente poderia reciclar 30%. Existe uma estimativa que 30% desse resíduo, ele é reciclado. E a gente só recicla 2%. Então, a gente precisa se atentar também aos resíduos sólidos na nossa região. E deste, 45% podia ser feito compostagem. Então, tem um caminho longo a se percorrer, sim. Não só com água e esgoto, mas em resíduos sólidos e também em questão de drenagens. E, professor João Vicente, para tentar atingir esse objetivo, claro, tudo depende de políticas públicas, mas a população também tem uma parcela importante aí de responsabilidade. De que forma que a Campanha da Fraternidade tenta trazer a população, abrir os olhos da população para essa problemática e talvez engajá-la nesse sentido, de tentar ajudar a mudar esse cenário? Nós devemos exigir do poder público, sim, tanto é que está aqui também nos objetivos da campanha. Mas, com esse trabalho que nós realizamos na sociedade, nas igrejas, na Câmara Municipal, nós vamos nas Câmaras Municipais, no rádio, na TV, falamos do tema. Nós provocamos uma reflexão importantíssima, para que cada pessoa se conscientize. Enfim, como nós conversávamos um pouco antes, mudança de paradigma. Exato. Temos que quebrar. Teve uma campanha da Fraternidade que falou da água. Então, cada um de nós aprendeu na época, que acompanhou, que você não precisa escovar o dente com a torneira aberta, que você não precisa fazer a barba com a torneira aberta, que você não deve varrer a rua com a torneira, com a água. São coisas tão simples, mas que às vezes as pessoas não são atentas. Você estava falando da questão da água, dos rios. Os rios, você vai em São Paulo, uma cidade como São Paulo, uma mega metrópole entre as principais do mundo, com o rio Tietê contaminado, esgoto sendo jogado no rio. É totalmente contrastante, assim como a gente falou no início do programa, o país desenvolvido é a cidade, uma das mais importantes do nosso país, mas que ainda enfrenta esse tipo de dificuldade, né? Dificuldade, não sei se é dificuldade, mas aí é dificuldade para o povo, porque tem alguns dados, só acrescentando aqui, falando que envolve a saúde das pessoas. Aqui tem um texto base, eu estou aqui, o texto base da campanha da fraternidade deste ano, onde mostra o cartaz na página aqui, o tema, o lema, tudo mais. E aqui tem muitas informações sobre essa questão de saneamento básico, né? E tem uns dados aqui alarmantes. Eu vou ler aqui rapidamente. No mundo, um bilhão de pessoas fazem suas necessidades a céu aberto. É um sexto da população do mundo. Mais de 4 mil crianças morrem por ano por falta de acesso à água potável e ao saneamento básico. 4 mil crianças morrendo só por isso. Na América Latina, as pessoas têm mais acesso aos celulares do que aos banheiros. 120 milhões de latino-americanos não têm acesso aos banheiros. O Brasil está entre 20 países do mundo, os quais as pessoas têm menos acesso aos banheiros. Olha, em termos de resíduos sólidos. O Brasil gera cerca de 150 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Cada indivíduo gera, em média, 1 quilo de resíduos sólidos diariamente. A cidade de São Paulo gera entre 12 mil e 14 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. As 13 maiores cidades do país são responsáveis por 31%. Então, cadê o nosso desenvolvimento? Inclusive, o professor, o senhor citou algumas famílias, alguns dados do mundo com relação a pessoas que não têm acesso a água, esgoto tratado. E a nossa equipe de reportagem, inclusive, foi conhecer uma família aqui de Campinas que vive essa realidade. Confira só na entrevista de Vinícius Purgato. A boa colocação de Campinas no ranking de saneamento básico realizado pelo Instituto Trata Brasil poderia, na teoria, indicar condições dignas a toda a população do município. Mas, na prática, ainda é comum se deparar com situações assim. Olha, é crítico. É crítico porque há anos, né, um bairro já com 50 anos e há muitos anos que a gente vem lutando para ter o saneamento básico aqui. Nós temos a água, mas a rede de esgoto, ela não está ligada ao nosso esgoto. Aqui nós estamos esquecidos mesmo. Até ontem eu já estava conversando com a vizinha minha aí, nós sentados aqui conversando, ela falou, Esse bairro aqui está muito esquecido. Parece que ninguém lembra da gente. Olha que lugar que nós moramos. Esses são os relatos de moradoras do Jardim Satélite Iris 1, localizado na região noroeste da cidade. Além delas, milhares de famílias convivem diariamente com problemas como este. Esgoto a céu aberto, acúmulo de lixo e não para por aí. Você não pode ir em casa, você não pode ir por nada, fazendo um almoço, alguma coisa, com toda a higiene que você tem. Sempre aparece, né, mosca, essas moscas, inclusive mosca dessas que, enorme, né, que quando você vê está sentando nas crianças e o mau cheiro. E aí, assim, qualquer lugar que você vai andar, principalmente na parte de baixo, que toda a água que a gente acaba jogando daqui de cima, acaba escorrendo para lá, né. E a gente sabe que tem muita criança brincando na rua. E a preocupação de Sueli faz sentido. Como é possível observar, as crianças brincam nessas áreas onde a concentração de água de esgoto é grande, podendo provocar diversas doenças. Esse cenário poderia ter sido resolvido em 2009, quando a Sanasa inaugurou uma estação de tratamento na região. O problema é que, até agora, a rede de esgoto não atende toda a comunidade. A Sanasa fala que já foi feito o serviço, né, mas, pelo menos, aqui, em qualquer lugar que você bater nessas casas aqui, você não vai encontrar a rede de esgoto ligada. A gente utiliza a fossa, né, e isso traz um problema grande para a gente, porque a fossa enche, a gente tem que estar ligando na Sanasa, entrando numa fila de espera para poder eles virem limpar a fossa. A Associação de Moradores do Satélite Irizum cedeu à reportagem um documento protocolado na Sanasa no ano passado. Nele, a empresa justifica as razões de não concluir a rede de esgoto em algumas residências. Entre elas, a necessidade de remover outras casas, geralmente em terrenos frutos de ocupação. Em nota, a Sanasa informou que a maior parte da rede de esgoto foi executada nos locais regularizados. De acordo com a empresa, o serviço não foi concluído apenas em áreas onde há invasão. Professor João Paulo, a gente viu aí na reportagem a dificuldade que essa família passa com relação a esse problema de infraestrutura mesmo, né. Nesses casos, qual que seria o caminho, né? Obviamente, Campinas, assim como a gente falou, tem uma situação favorável, mas ainda existem casos como esse que a gente viu na matéria. Qual que seria o caminho? Seria cobrar mais efetivamente o poder público para que ele abra os olhos com relação a essas minorias que ainda não estão sendo atendidas? Sim, sem dúvida. Existe o caminho de ouvidoria. Nós temos a Ares PCJ, que é uma agência que faz a regulação regulamentadora, que se você ligar, ela regulamenta, ela fiscaliza como que está o saneamento básico da bacia do PCJ. Se você liga na Sanasa, na Ouvidoria, Prefeitura, Ministério Público, não estão te atendendo, você é obrigado, você tem que exigir os seus direitos. Não custa nada, é difícil, é trabalhoso, sem dúvida, para o poder público abrir uma rua, colocar tubulações, fazer um sistema novo de infraestrutura e conectar o já existente. É trabalhoso, mas é o papel dela. Então, nós temos que cobrar como cidadãos e ser mais participativos, tanto em cobrar, mas também na hora de agir. Por exemplo, existem bairros onde existe a coleta de esgoto e transporte, mas o morador faz a ligação na galeria pluvial. Então, depende tanto de cobrar do poder público, mas de nós, como cidadãos, ter a nossa consciência, saber o nosso papel na sociedade e termos ações corretas. E, professor, o professor João Vicente falou um pouquinho antes a respeito de alguns dados sobre desperdício de água. O ano de 2015 foi bem crítico, a gente falou muito a respeito disso, principalmente aqui no estado de São Paulo, devido à crise hídrica que a gente passou. Lógico que isso também está ligado diretamente ao tema de saneamento básico. Existiria, então, um caminho em 2016, pelo menos até agora está um pouco mais positivo com relação a esse cenário, mas existe aí uma maneira que a gente tem que realmente se conscientizar ainda mais para tentar preservar esse recurso que é tão importante, que é a água? Sem dúvida. Precisamos nos conscientizar porque a crise ainda existe, ela é iminente. Nós vamos saber agora, em junho, julho, quanto vamos ter ou não de água. Então, não é algo de momento. Essa conscientização no uso da água, ela tem que ser agora diária, para o resto da vida, porque é um bem precioso e que todos nós precisamos. Mas é finito, né? Infinito, infinito. É igual nós falamos de São Paulo. Se São Paulo tivesse um sistema de coleta, transporte, tratamento de esgoto efetivo, não precisaria ter o sistema cantareira retirando água na nossa região e eles poderiam tratar a água do Rio Tietê. E aí, por isso que intensifica e dificulta a economia a crescer, porque você não tem água na nossa região, porque estamos distribuindo para todos. Então, se tivesse um tratamento correto e uma disposição correta, seria melhor para todos nós. A gente já está chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, professor João, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que se interessarem em participar das atividades da campanha da fraternidade, como que elas devem fazer, até mesmo se informar ou tentar mudar alguma realidade aí da sua região com relação a esse foco que é da campanha da fraternidade desse ano? Nós começamos um trabalho da campanha da fraternidade, todo ano é assim. Já no ano anterior, nós começamos um trabalho formativo. Então, reunimos um grupo de líderes de toda a arquidiocese e começamos a falar sobre o tema. E reunimos essas pessoas, por exemplo, no primeiro encontro que nós fizemos, ainda em novembro, no dia 15 de novembro, nós reunimos aproximadamente 200 pessoas. E aí, na reunião, nós provocamos ideias para o agir, para a ação. A partir daí, eles vão para as suas comunidades, que são aproximadamente 100 paróquias na arquidiocese de Campinas, e vão continuar, vão ser multiplicadores do tema. As comunidades nos chamam, as paróquias nos chamam para fazer a reflexão, para falar sobre o tema. Hoje, por exemplo, tem duas paróquias, em duas regiões. Uma delas, eu vou aqui em Betel, que envolve a região, as paróquias lá de Pauline e as paróquias de Barão Geraldo, e nós vamos lá falar sobre o tema e sobre as opções do agir. Então, as comunidades vão nos chamando, ou alguns chamam os técnicos, que vão falar sobre o tema. E, durante as missas, sempre é lembrado que o tema é esse. Isso acontece, a Campanha da Fraternidade acontece durante a quaresma, na quarta-feira de cinza até o domingo de ramos. Aproximadamente 40 dias, todas as missas, sendo lembrado que estamos vivendo a Campanha da Fraternidade. Então, essa é a maneira de agir. É pensar na casa comum, pensar no meio ambiente, o que eu estou fazendo com o meu lixo, sabe? Que compra eu faço? Quais, quanta embalagem eu, o que eu compro? Tem muita embalagem? Tem muitas maneiras de agir, de proteger o meio ambiente. Então, fica o apelo para que as pessoas se conscientizem e participem dessa discussão também. Tá certo, professor João Vicente, professor João Paulo, agradeço a presença de vocês aqui hoje, debatendo esse tema, foi um prazer receber vocês aqui, obrigado pela participação. É um prazer, tudo meu. Obrigado, viu? É um prazer, tudo meu também, muito obrigado. É uma satisfação, professor. É uma satisfação, professor. Muito obrigado e àqueles que nos ouviram, muito obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Fique por dentro de tudo o que acontece na PUC Campinas. Acesse notícias, eventos e pesquisas. No site da TV PUC, dentro do portal da universidade, você confere as novidades e o dia a dia do mundo acadêmico. Olá, está no ar, o fique ligado. Essa é a vida de alguns universitários nos dias de hoje. Afim de motivar e incentivar o aprendizado e a integração. Eles são capazes de multiplicar o tempo em favor do voluntariado. Na correria do dia a dia, não temos tempo de reparar que no meio da cidade de pedras existe a natureza. É da recuperação do meio ambiente que elas tiram sustento de suas famílias. Tudo que é importante para você está aqui. Informe-se e conecte-se com a gente. É a TV PUC Campinas, levando a nossa universidade para mais perto de você.